Produtores do projeto Sustenta no Distrito de Villancool querem incrementar a sua produção agrícola é um compromisso assumido durante a mesa redonda havida na manhã desta segunda-feira entre o governo do Distrito de Villancool e esta classe que desempenha um papel preponderante na economia do Distrito. Na ocasião, os produtores foram desafiados a ampliar as suas áreas de produção, consequentemente, o incremento da produção agrícola é um desafio assumido pelos produtores que já trabalhavam no terreno para aumentar a produção de modo a fazer face à demanda do mercado. Nós temos que avançar muito com a agricultura e temos que produzir muito mais, assim como para subir esses zizinhos, para haver carência de produtos, e nós temos que lutar, puxar muito mais e aumentar mais as áreas, porque assim como está falando de carência, estou apostado muito a produzir. Para aumentar a produção de comida, é necessária a aplicação de conhecimento técnico-científico de produção e quem trabalha lado a lado para assistir os produtores no âmbito do projeto Sustenta, diz estar a enfrentar dificuldades tais como. Nós temos deslocado para diversos sítios, o que, de uma ou de outra forma, acaba gastando mais recursos, ou seja, gastar mais, por exemplo, combustível, por sair daqui para lá, sair daqui para lá, que se trabalhássemos, por exemplo, em um único bloco, isso poderia facilitar o nosso serviço de assistência técnica. Então, talvez, já havendo uma ligação entre o revendedor, o produtor, o extensionista e o governo, como estavam a dizer, eu acho que talvez aí será fácil eles aceitarem aumentar os campos, porque aí já será fácil tirar os produtos, já sabem, vão produzir a saber quem vai levar os produtos. Assim fica muito difícil produzir sem alguém para comprar. Arrancou esta sexta-feira, a escala nacional, a campanha de controle à faturação da Autoridade Tributária de Moçambique, tendo como objetivo alertar aos agentes econômicos sobre a necessidade da faturação quanto base imprescindível para a liquidação do imposto sobre o valor acrescentado, IVA. No primeiro estabelecimento fiscalizado, a Autoridade Tributária de Moçambique saiu com uma boa impressão, pois o estabelecimento está devidamente organizado, segundo fez saber a diretora-geral de impostos, Lourdes Banzé. A Autoridade Tributária lança a campanha de fiscalização à faturação, que vai ser feita à escala nacional. Esta campanha visa a verificação daquilo que é o cumprimento das obrigações fiscais em termos de faturação por parte de todos os comerciantes e que elas são obrigadas a emitir o documento da fatura ou equivalente em todas as transações que efetua. Neste estabelecimento que nós efetuamos hoje, a fiscalização, constatamos que o estabelecimento está devidamente organizado, eles fazem a faturação através de um sistema de máquinas registradoras e é um sistema integrado, sendo que o estabelecimento tem várias sucursais e o sistema deles depois faz a congregação de todas as vendas realizadas e com base nesta congregação é feita aquilo que é o apuramento das vendas e os apuramentos subsequentes para efeitos de pagamento do imposto. E percebemos também que o que sai da máquina é um talão de venda e quando o cidadão pretender uma fatura para efeitos justificativos em contabilidade, este talão depois é encaminhado para alguém que está preparada para emitir uma fatura que possa anexar-se a este talão de venda que sai da máquina registradora. Banz alerta ao contribuinte para quem exija a fatura sempre que fazer uma compra. Ainda encontramos alguns agentes econômicos que não têm cumprido com aquilo que é a obrigação de emissão da fatura. Mas como vimos quando interpelamos alguns contribuintes, nós apelamos a eles para que eles também exijam esta fatura ou documento equivalente, porque existem duas obrigações. A obrigação é que o comerciante ou do agente econômico emitir a fatura, mas também o cidadão tem que exigir a fatura. Isto tem que haver uma complementariedade para que consigamos de facto estancar esta prática. O não cumprimento da obrigação de emissão da fatura, o agente encorra o risco de ser multado num valor que parte de 5 a 70 mil meticais. A obrigação de emissão da fatura, o documento equivalente, está prevista na lei. Então, o não cumprimento desta obrigação, claro, é uma infração que está sujeita a uma multa. Há procedimentos que são feitos. As equipas, quando identificarem a infração, elas levantam o auto de notícia e depois prosseguem procedimentos administrativos para a fixação daquilo que é a multa correspondente nos termos já previstos na lei. As multas que decorem da infração, elas iniciam de 5 mil a 70 mil meticais. E podendo até, dependendo daquilo que é o agravamento ou a incidência em termos de prática da infração. Em Porta Refrite, a campanha lançada esta sexta-feira tem réplica por todo o país.